Oooooooooooo! Todo Poderoso de Import! Ooooooooooooou! Todo Poderoso de Import! o o o! oa o o! o o o! o o o o o o o Somos poderosos de mão Somos poderosos de mão Somos poderosos de mão Vamos jogar com a aça e no coração É o time do povo, é o Florentão Vamos jogar com a aça e no coração É o time do povo, é o Florentão